Olá a todo mundo que está de um jeito ou de outro participando dessa homenagem ao Cacaso. O Cacaso foi, enfim, uma pessoa maravilhosa, um grande poeta, um grande ensaísta e quem nos apresentou foi Maurício Tapajós. Ele era parceiro do Cacaso, um cara que agregava tudo, que era um cara que juntava as pessoas e eu conheci o Cacaso. Começamos a trocar, ele me mandava um pedaço de letra, uma letra, eu mandava um pedaço de música para ele. Fomos fazendo canções, eu ia lá para a casa dele lá em Copacabana e a gente ficava trabalhando lá e desse jeito a gente criou várias músicas. Enfim, o Cacaso era um craque, ele buscava, acertava o som, a palavra certa, no tempo certo, maravilha. Eu queria deixar um abraço a todos os parceiros, a todos os amigos do Cacaso, um beijo para o Pedro, para a Rosa, é isso aí. Tchau, tchau.